Olá pessoal, eu sou o Mário Trentin e vamos para mais um PMOcast. O assunto de hoje é a gestão ágil de projetos. O que é gestão ágil? Vou explicar a diferença entre a gestão ágil versus gestão tradicional. E nos próximos episódios eu vou falar um pouco mais sobre algumas das metodologias, abordagens ou frameworks ágeis, como Scrum, Kanban, Disciplina Agile, Spotify Method, então fica ligado, aproveita para deixar os seus comentários e compartilhar este episódio também. Bom, a gestão ágil de projetos não tem a ver somente com rapidez, não é uma questão de velocidade e rapidez somente. Nós temos uma preocupação de flexibilidade e adaptação e a gestão ágil de projetos surgiu como um método de desenvolvimento de produtos ou como um método de desenvolvimento de serviços. Uma preocupação recorrente das empresas hoje é poder definir o que é o mínimo necessário, um minimum viable product, o produto mínimo viável, que ouvimos tanto por aí. Bom, estabelecer a diferença entre a gestão tradicional e a gestão ágil de projetos é relativamente fácil. Então, na gestão tradicional, nós temos o famoso triângulo das restrições, ou a tripla restrição, que é o escopo, o tempo e o custo. Quando falamos de um projeto tradicional, o escopo está fixado, ou o escopo é pré-definido logo no começo do projeto, por isso existe um planejamento, muitas vezes um planejamento em cascata, ou um planejamento extensivo para que nós possamos detalhar todas as entregas, pacotes, todos os requisitos, para que aí sim nós possamos definir quanto tempo vai durar e quanto vai custar. Nós temos o escopo como sendo uma coisa fixa, algo que vai colocar isso na sua mente. Então, pense, por exemplo, quando temos um edital, uma concorrência, um termo de referência, lá está tudo descrito certinho quais são as entregas, quais são todos os requisitos e critérios de aceitação. Aquele escopo é fixo. Se nós não entregarmos tudo aquilo, nós não vamos receber o nosso dinheiro no final. Essa é a ideia de um contrato de escopo fixo e de preço fechado. E, por outro lado, quaisquer mudanças necessárias, alterações nos requisitos e nas entregas, vão ensejar também uma alteração no plano, uma alteração no cronograma e no custo. Então, projeto tradicional, nós fazemos um detalhamento do escopo e dos requisitos, e aí definimos o tempo e definimos o custo. Então, o escopo é fixo, o tempo pode variar, quer dizer, nós podemos atrasar o projeto até que consigamos entregar todas as coisas e nós podemos gastar mais dinheiro que o projeto também. O orçamento, embora definido logo no início, ele também pode ser extrapolado de certa maneira. Então, lá a pontinha, escopo definido, e aí nós temos um tempo e um orçamento ou recursos que podem variar. Quando nós falamos de uma gestão ágil de projetos, nós não temos essa definição total do escopo. Ou seja, nós vamos fazer uma priorização de funcionalidades, uma priorização de valor. Essas funcionalidades, podendo ser organizadas em épicos, funcionalidades, histórias de usuário, essas funcionalidades, ou esse backlog, na verdade, esse conjunto de coisas a serem entregues, ele vai ser priorizado das coisas que têm mais valor para as coisas que têm menos valor. E aí nós vamos pré-determinar que a duração é fixa, ou seja, o tempo, o prazo é fixo, e que os recursos e o custo também são fixos. Ou seja, numa equipe ágil, se estivermos utilizando o Scrum, por exemplo, nós temos as nossas sprints pré-definidas, digamos que sejam sprints de duas semanas, esse prazo é fixo. Quando chegar ao final de duas semanas, a sprint vai acabar naquela data. E os recursos também são fixos, porque a equipe já está pré-determinada, seja uma equipe full-time ou part-time. Então, escopo variável, nós vamos tentar entregar o máximo possível dentro daquele prazo, e aí temos o prazo e temos os recursos fixos. Então, essa é uma distinção entre a gestão tradicional e a gestão ágil de projetos, e muitas vezes surge a dúvida em que projetos aplicar cada um desses tipos de abordagens. Tem um vídeo meu no youtube.com.bramariotrentin, na verdade, vários conjuntos de vídeos explicando as abordagens tradicionais, abordagens ágeis, abordagens híbridas, combinando as duas abordagens, mas, basicamente, nós gostamos ou selecionamos um projeto tradicional quando existe estabilidade de requisitos, isto é, nós sabemos tudo o que nós vamos construir antecipadamente. Isso pode ocorrer em projetos da construção civil, por exemplo, e outras áreas, até mesmo na área de tecnologia e outras. Mas nós temos todos os requisitos definidos e uma estabilidade desses requisitos entregas. Neste caso, optamos por um tipo de projeto tradicional, onde vamos buscar a eficiência desses recursos, do uso dos recursos, para que possamos terminar dentro do nosso cronograma e dentro do nosso orçamento. Por outro lado, cada vez mais vários tipos de projetos, vários projetos hoje, eles nascem sem uma completude de requisitos e também sem a estabilidade de requisitos, porque, no projeto ágil, muitas vezes nós estamos construindo alguma coisa, podendo ser um produto mínimo viável, ou estamos num processo de construção, prototipação, num processo de aprendizagem, e, à medida que o produto vai sendo entregue nos seus incrementos de valor, nós podemos ter alterações no ambiente ou mesmo descobrir novas coisas, e, aí, então, temos esta flexibilidade em mudar o nosso backlog, uma vez que o backlog, podemos incluir coisas, excluir coisas, e repriorizar o backlog a cada sprint que nós tivermos. Então, em resumo, a gestão ágil de projetos é uma abordagem, um conjunto de abordagens, de certa maneira, também um mindset, um baseado, ou iniciado, fortalecido com o Manifesto Ágil em 2001. Eu vou tratar dos princípios e valores do Ágil e do Manifesto Ágil num próximo episódio do PMOcast, mas, basicamente, o Manifesto Ágil tem quatro grandes coisas, quatro grandes valores, que são valorizar os indivíduos e as suas interações acima de procedimentos e ferramentas, o que significa que as pessoas e a equipe e o relacionamento, não somente da equipe, mas com outros stakeholders, ele é muito importante, acima de processos, ferramentas, templates, apesar que, preste muita atenção ao ler o Manifesto Ágil, que, lá no final, eles dizem que as coisas da esquerda são mais importantes, mas isso não significa que devemos abandonar as coisas da direita. Então, também não vamos fazer sem procedimento nenhum e não usar nenhuma ferramenta, certo? Então, indivíduos e interações acima de procedimentos e ferramentas. Nosso segundo valor é que o funcionamento de software ou o produto funcionando é mais importante do que uma documentação abrangente. Isso nos leva a ter incrementos de valor, incrementos de produto a cada iteração. Nós construímos alguma coisa que tem valor, pode ser utilizada, e nas próximas iterações, nós construímos em cima daquele incremento de valor, adicionando ou expandindo funcionalidades e aplicações. Terceiro valor é que a colaboração com o cliente está acima da negociação com o contrato. Então, nesse tipo de projeto mais antigo, que tem um edital, tem um contrato, tem todas as cláusulas, nós não tínhamos tanta participação do cliente junto à equipe de projeto, porque o que regia esse relacionamento eram os contratos. Hoje, o cliente está muito mais próximo, o que permite um aprendizado do próprio cliente em relação à sua necessidade e da equipe também que pode guiá-lo. E, por fim, o nosso quarto princípio, o nosso quarto valor, na verdade, são quatro valores e doze princípios. Nosso quarto valor é que a capacidade de resposta às mudanças é mais importante do que um plano pré-estabelecido. Portanto, indivíduos e interações são importantes, entregar produto funcionando também é muito importante, a colaboração com o cliente e a nossa capacidade de responder às mudanças. Esses são os valores do Manifesto Ágil. Então, é muito importante que, ao estudar ou ao aplicar a gestão ágil de projetos, para concluir esse episódio do podcast, é muito importante que você entenda as diferenças entre essas duas abordagens, quando utilizar uma, quando utilizar a outra. E, acima de tudo, que não são somente nomes, não basta mudar o nome das fases lá no project para sprints, chamar a equipe de squad e transformar a EAP num backlog. Se fosse somente isso, não teríamos uma nova abordagem de gestão de projetos, correto? Então, precisamos entender essas diferenças e eu vou tratar de outros aspectos, como as interações, os incrementos, a abordagem Scrum, entre outras, nos próximos episódios. Não se esqueça de compartilhar e deixar o seu comentário aqui também. Inscreva-se para os próximos episódios do PMOcast. Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!